A gente começa a exibir a partir de hoje uma série de reportagens sobre a gestação. Expectativas, direitos, conflitos, tudo o que você gostaria de saber sobre essa fase tão bonita da vida da mulher. É o Mãe Repórter, a nossa repórter Melissa Alcântara, que está gestante, vai contar algumas histórias para a gente. Vamos voltar a falar com ela, então, ao vivo lá, em Rio Preto, para saber como está sendo esse momento. Olá, Mel! Oi, Andréia! Pois é, hoje eu completo 23 semanas, quase 6 meses de gestação. E a ideia é mesmo ir acompanhando a minha gravidez e mostrar algumas situações envolvendo essa fase da vida da mulher. Essa semana, inclusive, eu fiz um ultrassom, vi que está tudo bem com o meu bebê, isso dá uma tranquilidade danada, não é mesmo? Agora, uma das primeiras curiosidades que a gente tem quando descobre que está grávida é saber o sexo do bebê. Será que é menino? Será que é menina? E a gente acompanhou algumas mães recebendo essa notícia. No meu caso, quer saber se eu estou esperando um menino ou uma menina? Confere na reportagem. Impossível não ficar derretido em um quartinho de bebê. As roupinhas, os acessórios e os cheirinhos são envolventes e irresistíveis. Foi-se o tempo em que mães de meninas eram privilegiadas na hora das compras. As opções para os dois sexos são as mais variadas. Mas será que estas barriguinhas carregam um menino ou menina? Esta é uma pergunta comum a uma grávida. E a resposta, acreditem. As mães são as mais ansiosas por descobrir. A paciente já fica sabendo que está grávida, acho que é muito comum já ter essa ansiedade de saber se é menino ou se é menino, o sexo do bebê. Pelo ultrassom precisa guardar o tempo certo e nem sempre, às vezes, diante do tempo é possível. Às vezes a posição do bebê não deixa a pessoa ver e isso vai gerando mais ansiedade ainda. No caso da Jéssica, o médico disse que a probabilidade era de 70% de que fosse uma menina. No último exame, o bebê não estava afim de cooperar. Fechou as perninhas, deu trabalho. Mas, enfim, eis que o Gabriel está a caminho. Aê, abriu. Jéssica, é um molequinho. Misericórdia. Meu Deus. É um orgulho. É um orgulho. Gente. Então, pasma. O pai ficou sem reação. Fiquei feliz. Nossa, mais uma menina, tem um, mais dois. E o meu, ele queria um irmãozinho, um irmãozinho. Aí falei outra vez, parece que é uma menininha. Ah, o pai não queria um menininho. A Jéssica já tinha comprado algumas peças para o enxoval cor de rosa. Tamanha era a convicção de que seria uma menina. Jéssica, você consegue me falar como é que você está com a notícia que você recebeu agora? Ah, um pouco transpassada de surpresa, né? Porque eu tinha feito duas e tinha dado menina. Aí todo mundo sabia que era menina. Agora deu menino. Mas tudo bem. Ganhou presente, roupinha, coisas rosas. Ganhei. Ganhei. Agora vou ter que dar um jeito. Mas fiquei feliz de saber que está tudo bem. Graças a Deus está vindo com saúde, né? E vem o Gabriel aí. Na sala de espera da unidade de saúde, encontramos mais uma mãe. Já com sete meses completos, ainda sem a confirmação do sexo do bebê. O palpite, mais uma vez, foi menina. Na minha cabeça eu tenho certeza, porque é menina. Mas o médico ainda não deu certeza. Não. Quando a médica dá a notícia, a alegria transparece. Até hoje você não sabia o que é? Não tinha certeza? É menininha mesmo. Me dá, né? Acertou, então. Acertou. A avó conta que um fato já tinha dado para elas a certeza de que seria uma menininha. A mãe da Laís acabou de ter gêmeos e foram eles que trouxeram a boa nova. Nós confiamos que ela pegou o gêmeo e botou na barriga. Aí o gêmeo começou a mexer. Aí o povo, a gente realmente falava que quando era menina, aí mexia, né? Aí na posse não estava assim, ó, é menina aqui, que ele mexeu. Para quem não sabe, eu estou esperando a Valentina. Eu já tenho a Manu, que vai fazer agora oito anos de idade e estou grávida de quatro meses. E olha, eu não sou aquele tipo de mãe que sentiu, sonhou, teve alguma inspiração de que o bebê seria menino ou menina. Mas na primeira gestação, desde o princípio, um nome não saía da minha cabeça. E era Manuela. E desta vez não foi diferente. Muito antes de descobrir que aqui estava Valentina, era esse nome que martelava na minha mente todo o tempo. Não sei, acho que eu tenho cara e aptidão mesmo para ser mãe de menina. Enquanto o meu tesourinho cresce na minha barriga, as consultas de pré-natal são periódicas. Nessa rotina tão importante, a família toda participa. No pré-natal é que a gente verifica a pressão da paciente, verifica o peso da paciente, verifica o crescimento uterino. E no nosso caso aqui, a gente sempre faz um ultrassom para ver a vitalidade do feto e ver também o crescimento do feto através do ultrassom. Todos os exames e check-ups são realizados com rigor. Tudo para que o desenrolar da gestação seja o mais tranquilo possível. Agora você já está com 17 semanas e 5 dias. É uma época que a gente já consegue ver o sexo com certeza pela ultrassomografia. O teu peso, que já foi verificado, está excelente. A pressão também. A verdade é que independente do sexo, um bebê traz com ele uma felicidade danada. E a família deve estar preparada para receber esse serzinho tão esperado. A gente às vezes tem enjoo, às vezes a gente fica mais sensível, mais chorona e não consegue dormir direito. Faz parte, né? Na vida, todas as nossas fases não é só de alegria. E é importante olhar para essas coisas que não são tão alegres, para fortalecer. E como adulto, não como uma criança birrenta. Ah, então não é uma menina e eu sempre sonhei em ter uma menina, então eu não quero mais brincar disso. Não. Não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Tá aí, gostaram? Pois deu para perceber, né? Que a gente fez essa reportagem faz um tempinho. Eu estava com quatro meses, agora já estou com seis. Preparamos várias outras reportagens que vão ser exibidas sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, aqui no SBT Interior. Está todo mundo convidado a assistir e acompanhar essa série que está sendo muito especial, com certeza, para mim. Andréia. Legal, Mel. E olha, parabéns pela Valentina, que ela venha com muita saúde, porque amada ela já é, né? Muito obrigada, querida. Até a próxima, então, da série. E aí